Desde o comecinho do ano até agora, nove pessoas foram picadas por escorpiões em Votuporanga. É um caso de saúde pública que está preocupando a população e também as autoridades. Repórter Melissa Alcântara está em Votuporanga e ao vivo tem as informações pra gente. Oi Melissa, bom dia. Olá Casa Grande, bom dia a você, bom dia a todos. É isso mesmo, viu? As autoridades aqui em Votuporanga estão atentas e preocupadas com o número de casos, com o número de ocorrências envolvendo escorpiões. Como você disse, desde o começo do ano, ou seja, em apenas 18 dias, nove pessoas foram picadas na cidade. Por isso as ações estão sendo intensificadas, entre elas a visita de agentes aí pelos bairros da cidade. E quem está aqui com a gente é a Fabiana Beneduzzi, ela que é diretora da Vigilância Epidemiológica. Fabiana, bom dia. Como é que são essas visitas? O que acontece? Bom dia a todos. Essas visitas são realizadas diariamente pelos agentes de controle e endemias, com orientações na questão do manejo ambiental, que é a questão da limpeza dos terrenos, até os lugares possíveis que podem haver a proliferação, no caso do escorpião. Como orientação de tampar-se os ralos, a questão da disposição dos móveis, enquanto as frestas. Então toda essa orientação relacionada aos domicílios. E outras ações estão sendo realizadas na cidade? Todas as secretarias estão unidas na questão do controle mesmo dos animais peçonhentos do escorpião. Então o que são as ações que a gente está realizando? A questão das desobstruções dos bueiros, as limpezas dos terrenos, dos lotes vagos, a questão da fiscalização pela prefeitura e as orientações no geral da população. Se alguém encontrar um escorpião, o que a pessoa deve fazer? O que a gente pede à população é que ela seja participante dessa corresponsabilidade. Procure a unidade de saúde ou mesmo as unidades hospitalares e entrar em contato com a gente no 0800-770-9786, na Vigilância Ambiental. E se possível, com muito cuidado, traga o escorpião até para a gente saber qual é o tipo de escorpião para a gente detectar possíveis proliferações. No caso da pessoa ser picada, qual o procedimento e o que ela deve fazer? Ela deve procurar a unidade de saúde, o pronto atendimento. Nos casos mais graves, eles vão fazer os pontos anestésicos ou mesmo a questão do soro escorpiônico. Vamos aproveitar, Fabiane, e fazer uma orientação que é a que a gente faz de casa em casa. O que a pessoa tem que fazer para evitar esse bicho, para combater esse bicho? A questão da limpeza dos terrenos, muito cuidado com as gramas, porque o escorpião se alimenta de pequenos animais, no caso a aranha, a barata. Então, muitas vezes a gente faz a pulverização para esses animais e a questão da alimentação desses escorpiões. Então, tampe seus ralos, que não esteja usando, põe aquela cobrinha na porta da sala e tudo que tiver ambiente escuro, úmido, tentar limpar. E o que a gente pede? Os móveis até uns 10 centímetros das paredes. Tá ok, muito obrigada pela sua participação. Tá aí, é mais uma situação em que a colaboração dos moradores é fundamental. Casa Grande. Exatamente, Melissa. Obrigada pelas orientações e informações importantes, não só do pessoal de Votuporanga, como de outras cidades da nossa região.